Oi, 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 oi O empurrando meu carrinho de pipoca E batendo meu sininho e anunciando que chegou o vendedor de pipoca Tem da doce, tem salgada Você pode escolher que pipoca que é levar Se você escolher da doce, tem direito a leite moça Bota tudo na tua boca, minha pipoca gostosinha com leite moça Vou empurrando meu carrinho de pipoca E bateram meu sininho anunciando que chegou o vendedor de pipoca Tem da doce, tem salgada, você pode escolher que pipoca quer levar Se você escolher da doce, tem direito a leite moça Bota tudo na tua boca, minha pipoca gostosinha com leite moça Quer no saque, quer no sacão É putaria, é putaria o som do Guilherme Duarte, então chama suas amigas É putaria, é putaria o som do Guilherme Duarte, então chama suas amigas Me derram para aqui, quando que vai correndo filha da puta Foi empurrando meu carrinho de pipoca E batendo meu sininho anunciando que chegou O vendedor de pipoca Tem da doce, tem salgada, você pode escolher Que pipoca quer levar, se você escolher da doce Tem direito a leite moça, bota tudo na tua boca Minha pipoca gostosinha com leite moça Foi empurrando meu carrinho de pipoca E batendo meu sininho anunciando que chegou O vendedor de pipoca Tem da doce, tem salgada, você pode escolher Que pipoca quer levar, se você escolher da doce Tem direito a leite moça, bota tudo na tua boca Minha pipoca gostosinha com leite moça Quer no saque, quer no sacão É putaria, é putaria o som do Guilherme Duarte Então chama suas amigas É putaria, é putaria É putaria, é putaria o som do Guilherme Duarte Então chama suas amigas E aí Guilherme Duarte Me derrubar aqui Pronto de maconha, filha da puta Você acha오, filha, 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 filha Ahahahah Eu gostei Ai Se inscreva no canal